O Record Nordeste está de volta falando agora de eleições. A propaganda política tem novidades para este ano, mas restrições quanto ao uso de algumas ferramentas. Uma delas é a utilização da internet para a divulgação das campanhas. A internet é a utilização da internet para a divulgação das campanhas. É proibido a prática de spam, o envio de e-mail não autorizado, não é autorizada a divulgação para endereços comprados, a compra de banners e pagamento de mala direta do correio eletrônico e a vinculação de sites de empresas com ou sem fins lucrativos também está vetada ao candidato. A internet como ferramenta de comunicação e pelo grande avanço que tem na sociedade, não poderia ficar de fora das campanhas políticas. E é até uma forma assim mais fácil de se fazer campanha nos dias de hoje, porque é uma informação que chega ao eleitor de forma instantânea. As propagandas só poderão ser feitas em sites do próprio candidato, partido ou coligação. Os e-mails com propaganda do candidato só deverão ser enviados para os endereços cadastrados na lista de contato. Sendo esta última uma questão que, segundo o advogado, pode fugir do controle de abrangência, já que uma vez enviado, o e-mail pode ser repassado a outras pessoas. Caso o eleitor receba uma propaganda indevida, ele pode reclamar e pedir a retirada do seu nome dessa relação. Olha, nessa época é importante que você analise com cuidado as propostas de cada candidato para saber quem votar direitinho. Uma novidade importante também é a oportunidade do voto em trânsito. Quem está fora do seu domicílio eleitoral, fora da sua cidade, pode votar para presidente da república desde que esteja em uma das 27 capitais do Brasil. É só procurar os cartórios para poder fazer essa transferência. Não deixe de aproveitar essa oportunidade, esse direito, que é o voto. Agora a gente muda de assunto. Vamos falar da capoeira. É um esporte que tem origem na cultura negra, mas que já conquistou adeptos em todo o mundo. Até os europeus vêm para todo o Nordeste e também foram para Fortaleza para aprender um pouco mais sobre este esporte. E já tem mestre capoeirista apostando no sucesso do gingado desses estrangeiros. A capoeira está ganhando o mundo. Um exemplo disso são as capoeiristas Silvia e Anny, que tiveram o primeiro contato com o esporte na Alemanha. Eu vi a capoeira e pensava, queria fazer isso mesmo, isso também. Esse troco é muito, muito importante, especialmente para nós. Como eu moro aqui quase um ano, eu percebi a diferença entre a capoeira lá e aqui. Nós treinamos, nós estamos apaixonados, temos vontade de treinar, mas o troco, o intercâmbio é muito importante. A capoeira tem encantado também os franceses, é o que conta o professor Laércio. Os franceses gostam muito da capoeira, talvez até mais que os brasileiros agora, estão muito bons de capoeira, tem um grande trabalho lá na França. Na roda de capoeira, os mais experientes dão um show. Crianças e jovens também mostram a habilidade, seja nos saltos ou na luta. O encontro não teve só música e dança. Aqui, mestres e alunos se reuniram para discutir questões importantes para o esporte, como a regulamentação da profissão de mestre de capoeira e a aposentadoria dos velhos instrutores. A conversa também é de muito aprendizado. Por isso que a gente sempre está trazendo os velhos mestres, né, a capoeira, que já são conhecidas mundialmente, né, dentro do mundo da capoeira. Então, os alunos aprendem muito, eu aprendo e todos que estão aqui vão aprender, com certeza. Olha, daqui a pouquinho, você vai ver no Record Nordeste, a polícia desarticulou uma quadrilha acusada de assalto a bancos, no interior da Paraíba. E vai saber também como andam as investigações sobre o caso daquela alemã que foi assassinada durante o carnaval em Pernambuco. Ela teria sido morta pela família do marido por causa do seguro de vida que vale mais de um milhão de reais. E vai saber também como andam as investigações sobre o carnaval em Pernambuco.